Olá pessoal, para desativar o uso de dados em segundo plano de algum aplicativo, vá na tela de aplicativos e entre nas configurações. Aqui, toque no menu aplicativos. E então, procure pelo aplicativo que deseja e toque nele. Agora, vá em dados móveis e desabilite a opção permitir uso de dados em segundo plano. Pronto, agora você sabe como desativar dados em segundo plano dos seus aplicativos. Obrigado por assistir mais um vídeo Samsung. Tem mais dúvidas? Acesse o nosso canal. Até mais!